Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e deixando o comentário. Ah, espero que vocês estejam gostando do novo formato. Entenderam? Entenderam? Entenderam. Espero que vocês estejam gostando do novo formato e se você está gostando, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para me colocar nas primeiras colocações. Mentira. Eu nunca vou entrar nas primeiras colocações. Eu nunca vou aparecer na primeira página do YouTube. Mas se a gente chegar lá um dia, né? Graças a vocês, galera. Só lembrando isso com vocês, que apoiam o canal. Vocês que fazem o sucesso de um canal, não sou eu. Eu tenho um... Vamos dizer, vamos dizer. Eu também. Eu também. Com o meu trabalho. Mas eu sozinho não ia conseguir chegar no ponto que eu cheguei até hoje sem vocês. Ai, que merda de moro. Tem que virar para lá, borzeiro. Tem que virar para lá, borzeiro. Muito forte. Isso, cara. Isso. Agora vamos fazer o seguinte. Ah, olha só. Eu tenho um airdrop. É o kit dele. Bom, eu tirei a marca da... Eu tirei a marca da... Da água lá. Da água. Que marca da água que fica aparecendo lá gigante? É esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Que marca da água é essa? Olha aqui, olha aqui. Isso aqui marca da água? Isso aqui é marca na cara, velho. Isso aqui é... Um carimbo, velho. Tudo menos marca da água. Vamos colocar mais uma porta bonitinha lá nas novas. Vamos. Vamos, mano. Não, não temos recurso para encher, cara. Vamos buscar recurso. Eu acho essa porta mais interessante para abrir, galera. Essa porta é muito mais interessante para abrir, ó. Não, você não se sente apertado, hein? Apertado para sair. Cara, essa fornalha é meio esquisita. Ela faz muito rápido algumas coisas e outras coisas... Sabe como que é, né, cara? Demora mais um pouco. Demora mais um pouco. Que sotaque está tentando imitar? Que sotaque é esse, velho? Sotaque preguiçoso. Bicho preguiça, velho. Não conhece. A nossa senha favorita, galera. Né? Meia, 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 nove. Yeah. Essa aqui é a música do Snoop Dogg. Vocês viram a voz do Snoop Dogg? Vou fazer escopeta, bala lixa para o escop... Nossa senhora! Como que eu... Como que eu tenho coragem de fazer bala assim, cara? Yeah! Dois anos para... Nós precisamos nos defender, galera. Para que a gente precisa... Hum... Hum... Essa casa é nova. Essa casa é nova, galera. Hum... Vou lá visitar o meu novo vizinho. Vamos visitar o meu novo vizinho. Claro que eu não vou levar tudo isso comigo, né? Joga... Oh... Isso. Botar esse armamento perigoso aqui. Arr... Que flecha aqui. Hum... O bandeja está aqui. Minhas flechas estão aqui. No caso, se precisar de machado, está aqui. Vamos visitar o nosso vizinho. Porta grande, cara. Oh! Eu estou só com calça de alta efetividade. Só calça. Essa casa é nova, eu tenho certeza. Buscou o cara nem o porta-tem, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, galera, olha lá. Olha lá, olha lá. Sou gringo para fazer uma porta... Hello! Hello! meu amigo eu sou amigável por favor abençoe a porta olá não vai adiantar tentar com esse machado de lixo vamos ver o que vai chegar no nosso esse cara é maluco né velho só pode tá vendo uma casa aqui em cima dele cara é uma casa grande minha casa grande aí cara corre, corre pra casa, corre minha casa é grande velho comparado com a que não tem nem metal vou ter que invadir galera dependendo do que vai chegar aqui vai depender do que vai chegar aqui tudo vai depender do que vai chegar no nosso edge drop edge drop veja a porta será que vai chegar na porta que vai chegar na porta ah claro que vai chegar alguém na porta que que vai chegar no edge drop vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá ah mas eu vim abrindo a porta antes de chegar no edge drop cara tá bom só pra mostrar pra eles que eu estou aqui de olho com meu arco e flecha vamo lá 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 vamo Mas ele se mexe, até a distância não ajuda muito A flecha vai longe Como assim não acertei nenhuma nele Até agora É que Difícil né Ok, hoje eu vou contar uma música pra vocês C'est palão que prende a mer C'est la mer que prende a mer Moi, la mer, ela me prende, eu me souviens Vendredi, c'est palão que prende a mer C'est la mer que prende a mer Moi, la mer, elle me prende, je me souviens, samedi Tamar naquele fucking lugar, velho Violão Uma bala, um quadro e uma porta de madeira Admin, fuck you Bom, vamos fazer o seguinte galera, já que não veio nada nessa droga Fazer a nossa roupa especial Nossa roupa especial das forças especiais Ok, let's go Nossa roupa especial das forças especiais Tá Nossa roupa especial Ah, deixei as balas aqui né velho Nossa roupa especial das forças especiais Nossa roupa especial das forças especiais Uh Na 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 Piu, piu, pequeno Piu, piu, pequeno Piu, piu, pequeno Na 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 Aqui ó Oh, mas que música é essa cara? Não, era uma música famosinha, não é famosa não Famosa, é famosa Cheguei e falei uma música famosa É uma música conhecida nos anos 2006, 2007, uma coisa assim A gente tá pronto Menos o mais que tá em cima da nossa cabeça né Vambora É, vambora mesmo Esses dias tô exagerando na imbecilidade Estou exagerando Eu tô me xingando sozinho pra ninguém ficar me xingando nos comentários Oh, o cara se xinga sozinho O que que eu vou xingar ele, cara? Hum, o que que eu vou xingar ele? Tem que inventar um xingamento bom pra ele Imbecil, ele tá se chamando de imbecil Burro, ele se chama de burro sozinho Hum Hum, hum, hum Quem não conhece esse barulho Não conhece o Minecraft Não conhece o Minecraft, velho Esses são os dos villagers Procura Villagers Escreve, escreve, escreve Vou te ajudar, vou te ajudar Escreve aí no chat No chat Escreve lá em cima na pesquisa do YouTube Minecraft 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 Escreve, ok Villager V-I-L-L-A-G-E-R Villager Minecraft Não é assim que na escola? Aqui não é assim? Não é assim? É porque na minha escola era assim, cara Hoje Parece que ele já faz de propósito, professor Hoje Nós Nós Aí vem, aí vem ela, aí vem ela Ó a menor parte Hoje Nós Aí você fica Nossa Senhora do Céu, cara Por quê? Que que eu fiz? Que que eu fiz, cara? Na minha vida Pra receber isso Hoje Nós Nós Vamos Hoje Nós Vamos Nós Nós Hoje 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 Nós Vamos Nós Suicidar Suicidar Hoje Nós Vamos Nós Suicidar Esse aí Tá andando Hoje Nós Vamos Nós Suicidar Ponto Ponto Não acontece assim com vocês na escola? Não? Ahá Por isso que vocês estão vivos Mas era assim na escola da minha época Na Na Margíria Na verdade Não sei se é assim aqui também Não sei como é que é a escola no Brasil Nunca foi pra escola no Brasil Nossa Você não é brasileiro? Nossa De novo, cara De Nossa De novo essa pergunta, cara Você não percebeu o sotaque? Não Não Fala sério Sotaque Olha Olha o sotaque Vou usar uma palavra difícil pra mim Minha Você não percebeu o sotaque? Assim que se fala Minha Minha É Minha Não sei o que Você não percebeu o sotaque? Instituição Opa Apareceu o sotaque, né? Nossa senhora Que sotaque é esse, velho? É É Vou te explicar Eu vou te explicar É uma mistura entre O árabe Bem vazio Bem vazio de entender O árabe E o francês? Oui, 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 oui Oui, je parle francês, bien sûr Instituição República Française Aí com português Dá o que? Instituição Com o sotaque meio bizarro What the fuck Aí posso fazer até instituição Nossa, achei que era Cara, what the fuck What the fuck Isso aí O que tinha que ter acontecido O que tinha que ter acontecido Desde o começo Hoje Nós Vamos Nós Precisar Ponto Hoje Nós Ah, vem Ó Tenho dois gatos Três gatos Falei errado Dois gatos Meu Deus Eu tenho Eu tenho três gatos Eu tenho três gatos É Tem uma ninja entre eles What the fuck Yeah Oh my god Mais um supply drop O que que é que é isso cara Já desanimou Vá Já tirou Todo o prazer Do supply drop Já lá É Ele não se tocou Que eu tinha Levado tudo Preciso me concentrar agora Eu estou sentindo que o som está estourando Eu estou gritando muito no microfone Então quando você estiver assistindo Rust Toma cuidado Com seus ouvidos Yeah Faca Meu Deus Eu me lembro da época que estava na Rúfia Brevger Do Brevger Do Brizão Do Gulag Se chama Gulag Brevger Do Gulag Eu tive que fazer uma Faca Igual essa What? Você consegue fazer uma faca? Quanto fogo Os dois Estou ouvindo no radiazão 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 como? Por que tem radiazão? Não está fazendo o justo comigo Comrade Por que tem radiazão na usina? Uou Tem radiazão mesmo Oh Deixa eu me avastar um pouco Cadê os barrilhos? Barril Barril não tem Tem lá em cima Nossa galera Eu estou achando Eu estou achando que Eu acho Na minha opinião De Não vou falar Essa palavra Não vou falar Não vou falar Será? Cadê o arra de radiação? Está aparecendo Agora apareceu Opa Machado de ferro Machado de ferro Estou feliz Ah não Foi invadida a casa Nem feito Porque não colocou armário Ah Você não viu a dica do pedreiro? A dica do pedreiro Que tem que colocar armário Mentira Ele falou que não tinha que colocar armário Nem perguntei O que vocês acham que vai sair nesse airdrop Que achamos do nada no nada Do nada no nada O que vai ter no airdrop? Vai ter arma? Então vou ter que ficar de olho Quando acaba a radiação Para vir para cá É muito longe Vou ter que fazer Um negócio aqui Para teleportar Home 2 Barra Home 2 Aí eu venho para cá Cara Se aparecer alguém Atira em mim agora Estou ferrado Aí eu fico de olho A radiação caiu A radiação caiu Vou ter que ir Lá Lá É Na usina Aí no meio da sua pesquisa Pesquisa Sua busca Tá vendo cara Aí não preciso te explicar Que eu não sou brasileiro Velho Só vê isso Como que você erra Entre pesquisa e busca Como? Como? Mala foca É porque é a mesma coisa Que você traduzir Pesquisar e buscar Mentira Não é a mesma coisa Vou tentar traduzir Para o francês Pesquisar Pesquisar em francês Deixa eu fazer o martelo aqui Pesquisar em francês Chercher 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 É Chercher Pesquisador Procurar em francês Chercher Je cherche me crê Ha Tomou essa Nossa Nossa Tá entendendo Por que eu fico confuso Com buscar E pesquisar Peraí já volto Pronto já volto aí Vocês não entenderam nada né Como? Ué Foi pra onde cara? É Vou te explicar o que eu fiz Abri as opções Eu coloquei o chat de volta Eu escrevi Sethome2 Naquela pedra lá E coloquei como Minha casa secundária Como que eu coloquei Minha casa secundária Eu tive que fechar o chat de novo E pra não aparecer nada pra vocês Porque tem uns malucos psicopatas Me seguindo Só pra destruir a minha casa O prazer deles é esse Aquele YouTube lixo Aquele YouTube lixo Eu vou lá destruir a casa dele Eu vou lá destruir a casa dele Eu vou procurar Nesse servidor Eu vi esse jogador Eu vou adicionar meus amigos Adicionando meus amigos Aí o cara lá tá Oh Who Who is this guy? Who want to add me And Steam Oh Traduzindo Traduzindo pra vocês Ah Quem é esse maluco Que tá me adicionando Na Steam Aí o cara Hello 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 You play REST? Yes What server Aí Usa tradutor e tudo What server you are? Ah We are in Best REST server Ah Ah Ok Thank you Aí o cara vai lá Pra pesquisar Pesquisar Best REST server Aí ele acha Best REST server Aí ele entra Agora eu vou nas coordenadas Da casa do Sam Ok Ok Aí eu vou trazer Todos meus amigos Comigo Aí Todos amigos Isso aí é a voz do psicopata Tá Aí eu vou trazer Todos meus amigos Comigo Ok Ok Traz Ah vamos lá amigos Vamos destruir a casa dele Vamos raidar Nossa Se tá raidando Não sei não Tem quase 100 mil inscritos Não é engraçado Você é psicopata Você é psicopata Você é psicopata Você é psicopata Repita comigo Você Você é psicopata 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 Você é psicopata Você é psicopata Ponto Ponto É isso aí galera Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Deixar seu nosso favor E deixar um comentário Espero Estar trazendo um conteúdo Conteúdo melhor Para vocês Um conteúdo interessante Um conteúdo engraçado Espero Que seja um conteúdo engraçado Porque O que é esse caso aqui O que é essa casa aqui Não Não vamos embora ainda Vou dar uma pausa Vou teleportar para casa Vou falar para você Tudo o que vai acontecer Nesse momento aqui Você não vai sentir Vou para casa Vou teleportar para casa Com home 2 Vou subir para o teriado E vou esperar vocês Aí com o negócio na mão Piscou Olha eu aí Ficou pensando Ficou pensando Como assim Negócio na mão Cara Esse negócio aqui Viu Esse negócio aqui Não tem nada de ofensivo Negócio na mão Com o negócio na mão Agora estou sem negócio na mão Agora tem outro negócio na mão Viu Não precisa se esquentar Com isso Outro negócio na mão Negócio Que negócio é esse Esse aqui Escopeta Só falar Negócio Nada demais Não sei por que Tu está se estressando Com isso Por que Tu está se estressando Com isso Ai vou fazer Uma coisa Uma coisa Uma coisa Calma 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 Olha isso Olha isso 3 2 1 Buf Ha 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 Vocês não esperavam por essa né Ah fuck you Ah fuck you Mas fuck you cara Mas fuck you cara Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Que que é isso Maloco Tem uma arma aqui cara Falou abraço e Mentira Falei 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 Tudo que tinha que falar Falei Falei Eu sou a pinhiel Pinhiel Cara Sabe por que Porque eu posso usar Uma voz maluca Pra você Amanhã Amanhã Eu vou usar Sua voz Pra você Oh Oh Por que Oh 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 Abraço Seja feliz Don't stop The body Don't stop The body Body rock Body rock Don't stop The body